Fala família do canal Oficina Garage, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos com uma novidade no canal, uma novidade, uma novidade que me deixou muito contente. Estava eu trabalhando, minha esposa me liga e fala assim, Fábio, chegou três caixas aqui para você. Falei, chegou três caixas para mim? Ela falou isso. Que caixas são essas? Quando ela falou, vocês imaginam, fiquei mais contente do que pinto no lixo. E aí, o que seriam esses presentes que chegaram para a gente? Vocês querem ver? Foi apenas isso aqui, pessoal. Olha que beleza, família. Chegaram equipamentos novos para o canal. Está aqui a MIG 150BR, aquela sem gás, a inversora 200 Turbo Combate e a TIG MMA 200S. Olha que maravilha. Agora temos TIG, na hora de fazer as aulas TIG. Próxima a ser feita as aulas é a MIG sem gás, então já vou mostrar essa para vocês. Vocês viram no vídeo, eu sou andando com aquela Nagano, só que é uma máquina chinesa. Então vamos dar prioridade para o que é nacional, porque somos brasileiros e temos que ter o orgulho de ser brasileiros. Infelizmente temos um governo péssimo, mas temos que lutar e sermos melhores a cada dia. Então, pessoal, vamos já fazer a aula com ela. Eu ia fazer um box delas, mas não vou. Estou fazendo esse vídeo de agradecimento para o Flávio, da V8, que mandou para a gente. Agradeço também a toda a equipe da V8, que tem feito um ótimo trabalho. A todo mundo do chão de fábrica que está trabalhando e se empenhando a trazer equipamentos bons para nós. Então, meus queridos, vamos fazer diferente. Em um curso agora, o próximo tema será a MIG sem gás. Então, já vamos fazer um box dela e pôr ela para trabalhar, para vocês verem. Vou ensinar regulagem, ensinar tudo o que vocês precisam saber sobre a MIG sem gás. E chegar à conclusão, se vale a pena ou não comprar esse equipamento. Já posso adiantar que vale a pena. Eu tenho um. Vocês já viram, eu sou dando a Kombi com a minha que eu tenho sem gás. Mas agora temos uma melhor do que aquela. E vou mostrar para vocês o funcionamento dela. Ensinar tudo no curso de solo sobre MIG sem gás. Que a MIG sem gás é apenas um título. Porque não existe MIG sem gás. Mas eu vou explicar o porquê ela carrega esse nome. Porquê o povo chama ela assim. Então, acompanha. Fica ligadinho no canal que vocês vão aprender tudo. Também vamos fazer um vai dar um teste com esse equipamento para vocês verem. Então, ao invés de fazer um box, é só mostrar para vocês um monte de equipamento e cabeamento aqui. Vamos fazer separado depois para que você entenda e aprenda como regular e trabalhar no nosso curso de solda. Não é inscrito? Se inscreva no canal para acompanhar as nossas aulas do curso de solda. Meus queridos, quero agradecer de coração ao pessoal da V8 mais uma vez. Valeu mesmo por estar ajudando o canal a disseminar conhecimento. Porque sem equipamento eu só vou falar. E o ideal não é só a teoria. É a prática. O que mais vale vocês aprenderem também é a prática. Então, vamos continuar, pessoal. Vamos ficar junto no canal. E vamos botar para derreter e vamos aprender aí essa profissão maravilhosa que é essa profissão de soldador. Tá ok? Família, estamos juntos. Valeu. E acompanha aí para ver cada equipamento desse trabalhando e eu mostrando para vocês como regular. Família, um forte abraço. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí